Quando o agente financeiro estiver operando no segmento premium do Brasil, vai estar no frango. Porque naturalmente o cliente também já se acostumou com a ideia que você pode fazer negócio fora de uma agência bacana. E muito mais rápido que você tem tecnologia. Tenho orgulho de ver isso tudo, como está crescendo. A gente poder compartilhar, ver vários colegas aqui também de muitos anos de carreira, que estão aqui reunidos e a gente trocando essa experiência. O evento foi bem esclarecedor. A gente conseguiu verificar as possibilidades que a Franca está entrando de novidade no mercado. Muito bom saber que tem bastante novidades aí no Rio e a gente vai conseguir aí com certeza dar uma atração melhor para os nossos negócios e atender bem melhor nossos clientes.